Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Os Mestres do Passado. Fama Fraternitatis, o primeiro Manifesto Rosa Cruz, as viagens de Christian Rosenkreuz. Primeira parte, a descoberta da fraternidade da mais louvável Ordem dos Rosa Cruzes. Considerando que o único sábio e misericordioso Deus, nesses dias, derramou tão profusamente a sua misericórdia e a sua bondade para a humanidade, por meio do que verdadeiramente atingimos mais e mais o conhecimento perfeito do seu Filho, Jesus Cristo e da natureza. De forma a podermos com justiça nos vangloriar dessa época aventurosa na qual não somente a nós, nos foi revelada a metade do mundo que era até agora desconhecida e ocultada. Mas ele também tornou manifestadas para nós muitas maravilhosas obras e criaturas da natureza, nunca até aqui vistas. E além disso, elevou os homens, imbuídos de grande sabedoria, os quais poderiam parcialmente renovar e converter todas as partes à perfeição dessa nossa maculada e imperfeita época, de forma que o homem finalmente pudesse, por meio disto, compreender sua própria nobreza e valor e compreender o que é chamado o microcosmos e até onde o seu conhecimento da natureza se estende. Entretanto com isso, o mundo incivilizado ficará apenas pouco satisfeito, mas certamente disto sorrirá e escarnecerá. E também o orgulho e a cupidez dos eruditos, que é tão grande que não permitirá que eles concordem entre si. Mas se estivessem unidos, poderiam a partir de todas aquelas coisas que nessa nossa época, Deus de fato tão profusamente nos concedeu. Coligir o Librum Naturei, ou o método perfeito para todas as artes. Mas tão grande é a sua oposição, que eles ainda mantêm, e são aversos a deixar a antiga conduta, valorizando Porfírio, Aristóteles e Galeno, sim, e aquilo que tem mera aparência de erudição, mais do que a clara e manifesta luz e verdade. Esses, que se agora estivessem vivendo, com muita alegria deixariam suas doutrinas errôneas. Mas eis aqui demasiada fraqueza para tão grande trabalho. E apesar de na teologia, na ciência e na matemática, a verdade ela mesma de fato se contraponha, o velho inimigo, entretanto, por meio da sua sutileza e habilidade de fato se revela obstruindo todo o bom propósito através de seus instrumentos e das pessoas contenciosas e inconstantes. Com tal intenção de uma reforma geral, o muitíssimo piedoso e grandemente iluminado pai, nosso irmão C.R.C., alemão, chefe e originador da nossa fraternidade, trabalhou muito e por muito longo tempo e que, em razão da sua pobreza, embora descendendo de pais nobres, no quinto ano de idade, fora colocado em um convento onde aprendeu indiferentemente as línguas grega e latina, em função do seu mais intenso desejo e solicitação. Estando ainda em seus anos de crescimento, ele associou-se ao certo irmão P.A.L., que havia decidido ir para a Terra Santa. Embora esse irmão tenha morrido em Chipre e nunca tenha chegado a Jerusalém, nosso irmão C.R.C., no entanto, não retornou, mas pôs-se a bordo e foi para Damasco, tendo em mente ir daquele lugar para Jerusalém. Mas, em razão da debilidade do seu corpo, ainda lá permaneceu e, por sua habilidade na ciência, conquistou muitos favores dos turcos e, nesse interim, tornou-se familiarizado acerca dos homens sábios de Dankar na Arábia e contemplou quais grandes maravilhas eles forjavam e como a natureza se lhes revelava. Com isto, ficou aquele elevado e nobre espírito do irmão C.R.C. tão agitado que, agora, Jerusalém não estava tanto em sua mente quanto Damasco. Ele também não podia mais refrear os seus desejos e fez um acordo com os árabes para que o levassem para Dankar por determinada quantia de dinheiro. Quando foi para lá, tinha apenas 16 anos de idade, sendo, contudo, de forte constituição alemã. Lá, os homens sábios o receberam não como um estranho conforme ele mesmo testemunhou, mas como alguém que há muito tempo esperava. Eles o chamaram pelo seu nome e lhe mostraram outros segredos a partir do seu claustro, acerca dos quais ele poderia apenas imaginar. Lá, ele aprendeu melhor a língua árabe, de forma que, no ano seguinte, ele traduziu o livro M para o bom latim, que, posteriormente, trouxe consigo. Este foi o lugar onde ele, de fato, aprendeu a sua ciência e a sua matemática, a respeito do que o mundo teria muita razão para se regozijar se houvesse mais amor e menos inveja. Depois de três anos, retornou novamente com pleno consentimento e embarcou em direção aos Sinos Arábicos, para o Egito, onde ele não permaneceu por muito tempo, mas lá apenas observou melhor as plantas e as criaturas. Navegou por todo o mar Mediterrâneo para chegar a Fez, em Marrocos, para onde os árabes o haviam encaminhado. E é uma vergonha grande para nós que homens sábios, tão distantes uns dos outros, não apenas fossem de uma mesma opinião, odiando todos os escritos contenciosos, mas também estivessem tão dispostos e prontos, sob o selo do sigilo, para conceder seus segredos a outras pessoas. Todos os anos, os árabes e os africanos, de fato, enviam emissários uns aos outros, questionando-os uns aos outros acerca das suas artes e se felizmente descobriram algumas coisas melhores ou se a experiência enfraqueceu seus entendimentos. Anualmente, algo vinha à luz por meio do que? A matemática, a ciência e a magia, nas quais aqueles de Fez, em Marrocos, são muitíssimos habilidosos, eram aperfeiçoadas. Não haveria atualmente nenhuma necessidade de homens eruditos na Alemanha, magos cabalistas, homens de ciência e filósofos, se apenas houvesse mais amor e bondade entre eles. Ou, se a maior parte deles não mantivesse seus segredos próximos somente a si mesmos. Em Fez, no Marrocos, ele de fato tornou-se familiarizado com aqueles que são comumente chamados de habitantes elementares, que a ele revelaram muitos dos seus segredos. Como da mesma forma, nós, os alemães, poderíamos reunir muitas coisas se houvesse uma unidade semelhante e um desejo entre nós de buscar pelos segredos. Sobre esses, em Marrocos, ele de fato frequentemente confessou que a sua magia não era totalmente pura. E também, que a sua cabalá estava corrompida com sua religião. Mas, não obstante, ele soube como fazer o bom uso das mesmas e encontrou ainda melhores bases da fé que possuía. Totalmente em conformidade com a harmonia do mundo todo e inspirada maravilhosamente com todas as épocas. Daí, se originou aquela concórdia razoável de que todas as diversas sementes estão contidas numa árvore ou em uma fruta inteira e boa. Assim, da mesma maneira está incluído no pequeno corpo do homem todo o grande mundo, cuja religião, linha de conduta, saúde, membros, natureza, língua, palavras e obras estão em concordância, em simpatia e em igual harmonia e melodia com Deus, com o céu e com a terra. E que aquilo que está em desacordo com eles é erro, é falsidade e do demônio. O demônio, que sozinho, é a primeira, a intermediária e a última causa da discórdia, da cegueira e das trevas no mundo. Também, pudesse alguém examinar todas as diversas pessoas na terra, constataria que aquilo que é bom e correto está sempre em concordância consigo mesmo. Mas, que todo o resto está maculado com mil conceitos errôneos. Depois de dois anos, o irmão RC partiu da cidade de Fez, no Marropos, e navegou com muitas coisas valiosas para a Espanha. Esperava ele que uma vez que ele havia tão bem e tão proveitosamente despendido seu tempo em sua viagem, que os eruditos da Europa se regozijariam imensamente com ele e começariam a reger e regular todos os seus estudos de acordo com aquelas bases certas e sólidas. Consequentemente, ele conferenciou com os eruditos da Espanha, mostrando-lhe os erros das nossas artes e como elas poderiam ser corrigidas e de onde eles poderiam reunir a verdadeira indítia dos tempos que estavam por vir e em que eles deveriam concordar com aquelas coisas que são passadas e também como as faltas e a igreja de toda a filosofia Morales deveriam ser aperfeiçoadas. Ele lhes mostrou novos cultivos, novos frutos e animais que de fato concordavam com a antiga filosofia. e prescreveu-lhes uma nova axiomática por meio da qual todas as coisas poderiam ser completamente restauradas. Mas isso foi para eles uma pilhéria e lhes sendo algo de novo sentiram que seus importantes nomes seriam depreciados se devessem agora novamente começar a aprender e a reconhecer seus erros de muitos anos com os quais eles já estavam acostumados e por meio dos quais eles já haviam se beneficiado o suficiente. Quem tanto ama a inquietação que seja reformado disseram eles. A mesma canção também foi entoada a Christian Rosenkreuz por outras nações o que o comoveu muitíssimo porque isso lhe aconteceu contrariamente às suas expectativas estando estando então magnanimamente pronto para conceder todas as suas artes e seus segredos aos eruditos se eles estivessem apenas se encarregados de escrever a verdadeira e infalível axiomática a partir de todas as faculdades de ciências e artes e de toda a natureza pois aquilo que ele sabia iria dirigí-los como um globo ou um círculo para um único ponto do meio o centrum e como é usual entre os árabes deveria somente servir aos sábios e aos eruditos como uma regra e que também deveria haver uma sociedade na Europa a qual deveria ter ouro prata e pedras preciosas suficientes para outorgá-los aos reis para seus usos necessários e legais com os quais a sociedade tanto quanto os governantes pudessem ser educados para aprender tudo aquilo que Deus permitiu que o homem conhecesse e por meio disso estarem capacitados em todos os momentos da necessidade para dar um conselho para aqueles que o buscam da mesma forma que os oráculos pagãos em verdade devemos confessar que o mundo naqueles dias já estava repleto daquelas grandes comoções trabalhando para dela se livrar e de fato trazia a público homens dignos que sofriam com todas as forças forçavam o caminho através das trevas e da barbaridade para deixar a nós que vínhamos depois um caminho para segui-los seguramente eles foram a ponta mais elevada do trígono ígneo um triângulo de fogo cuja chama deveria agora ser mais e mais brilhante e deverá indubitavelmente oferecer ao mundo a última luz alguém como tal fora teofrastos por vocação e chamamento embora não fossem absoluto da nossa fraternidade contudo não obstante tivesse diligentemente lido o liber M por meio do que a sua aguda engenhosidade foi exaltada mas esse homem foi também obstado em seu curso pela multidão de eruditos e de homens aparentemente sábios de forma que nunca foi capaz de pacificamente conferir aos outros o conhecimento e a compreensão que ele possuía da natureza e portanto em seus escritos ele mais propriamente zombava dessas pessoas intrometidas e ele não lhes mostrava inteiramente o que ele era e contudo não obstante encontrava-se nele bem fundamentada a anteriormente mencionada harmonia e sem dúvida ele haveria concedido aos eruditos se ele não os considerasse dignos de vexame em vez de serem instruídos nas maiores artes e ciências assim dessa forma com uma vida livre e pouco cuidadosa perdeu seu tempo e deixou para o mundo os prazeres tolos dele mas para que não esqueçamos nosso dedicado pai o irmão CR após muitas penosas viagens e após as suas infrutíferas verdadeiras instruções retornou novamente à Alemanha vamos deixar o nosso personagem voltando para a Alemanha Christian Rosenkranz vai voltar à Alemanha vai reunir os sábios e fundar a fraternidade Rosa Cruz mas isso no próximo vídeo seguindo a linha do fama fraternidade curta compartilha deixe seu joinha seu comentário apoie o canal um forte abraço a todos e aí a a e a a a a a i a a